Olha aí, meus amores, o que eu vou estar compartilhando com todos vocês, um delicioso estrogonofe vegetariano. Esse é um estrogonofe diferente, tá? Mas é muito saboroso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, aqui do canal Mari, só de tudo um pouco. E sejam todos super bem-vindos. Hoje eu vou estar preparando aqui um estrogonofe vegetariano, tá? Esse estrogonofe aqui, eu vou estar preparando um estrogonofe de grão de bico. É uma receita super, super fácil de fazer e fica uma delícia, gente. Mais uma coisa, galerinha. Vocês que são vegetarianos, eu tenho certeza que deve conhecer, deve saber que há dois tipos de vegetarianos. Aqueles que não comem nada de origem animal, nem a carne, nem o leite, enfim. E já existe o outro que não come a carne, nem peixe, mas consome produtos de origem animal, como, por exemplo, leite, o creme de leite, o queijo e etc. Ok? Qualquer dúvida, gente, é só vocês estarem pesquisando aí, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais informações sobre isso. Então, chega de falação e vamos à nossa receitinha. Eu vou estar precisando de 300 gramas de grão de bico. Esse é aquele que a gente compra na latinha. Vou estar precisando de cebola e alho. Eu tenho aqui pimentão e tomate, pimentão amarelo, pimentão verde e vermelho, ok? Eu tenho aqui a manteiga. E agora, para começar, gente, eu vou estar acendendo aqui o fogo, certo? A gente dá uma aquecida aqui na nossa panela, para a gente estar colocando aqui a nossa cebola. Olha, a minha panela já está bem aquecida, vamos colocar a cebola, juntamente com o nosso alho, tá? Vamos dar uma boa refogada aqui, mas a gente está colocando o restante. Olha, se você quiser acrescentar mais coisas aqui no seu estrogonofe, mais legumes, verduras, Você pode estar colocando também uma cenoura, tá? Pode estar colocando vaso também, que você gostar. Pode estar fazendo um cebola nosso de legumes, gente. Fica muito bom. Agora, vamos deixar isso aqui dar uma refogada bem legal. Agora, vamos colocar aqui os nossos pimentões, justamente com o nosso tomate. Está desse jeito aqui, porque ele estava congelado. Mas você pode estar usando o pimentão fresco, se assim preferir. Agora, eu vou estar colocando também, gente, aqui o meu grão de bico. E vou estar misturando também. Agora, vamos temperar aqui, vamos estar colocando aqui o nosso sal. Eu vou estar colocando pimenta calabresa, que eu gosto, tá? E um pouquinho de pimenta do reino também. Também vou estar colocando, gente, um pouco de páprica. Essa aqui é a páprica doce. Vamos misturar. Vai ficar bem legal isso aqui, gente. Vai ficar muito, muito saboroso mesmo. Vamos colocar também, uma colher de mostato. Que é totalmente opcional. E o nosso extrato de tomate. Se você quiser colocar ketchup, pode estar colocando. Eu gosto de fazer com ketchup, só que eu não tenho no momento. Então, eu vou estar utilizando o molho de tomate. Ok? Agora, gente, eu vou deixar isso aqui, vou colocar um pouquinho de água. Tá? Opa. Só um pouquinho mesmo. Vou deixar isso aqui refogar um pouco. Pra gente estar colocando o nosso creme de leite. E tá finalizando. Olha, voltando aqui, eu vou tirar aqui a tampa da minha panela, tá? Pra gente estar colocando aqui agora, o nosso creme de leite, tá? Eu já provei aqui o sal e tá muito bom, já. Agora, é só tá misturando isso aqui muito bem. Olha que delícia, gente. Agora, eu vou desligar aqui o fogo e vou retirar aqui da panela pra mostrar melhor pra vocês. Olha, antes de eu estar tirando aqui da minha panela, eu vou colocar uma salsinha picada, tá? Eles vão estar misturando. Agora sim, eu vou retirar da panela. Prontinho. E assim ficou o meu estrogonofe de grão de bico, meu estrogonofe vegetariano, delicioso. E eu já provei, tá muito bom mesmo, gente. Façam aí na casa de vocês, que o sucesso é garantido. E é só você estar servindo com arroz branco, com batata palha. Combina pra caramba e fica muito bom. Se você gostou aqui dessa receita, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos também. E deixar o seu comentário, se você já comeu ou não. E, mais uma coisa, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam. Ative o sininho das notificações, que é super importante, tá? E logo que você ativar o sininho, vai aparecer três opções. É só estar apertando em todas, tá? Pois assim, vocês vão estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Todas as receitinhas, ok? E vocês que estão chegando e ficando aqui no meu canal, sejam todos super bem-vindos, tá? Gratidão a todos vocês. Então é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha e bom apetite. Tchau, tchau.